Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luxemburgo é oficialmente apresentado, elogia muito o Corinthians e fala sobre várias questões. Roger Guedes, Yuri Alberto, base e medalhões. Entre outras coisas, eu vou fazer um resumo pra você a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi uma longa entrevista de apresentação do técnico Wanderlei Luxemburgo. Sala de imprensas lotada no CT Joaquim Grava. Ele falou por mais de 50 minutos, respondeu a mais de 20 perguntas e voltava em alguns temas em determinado momento. E eu vou resumir pra vocês, eu anotei aqui todas as perguntas pra poder passar pra você, pra você que não acompanhou, enfim, ou até pra você que quer um resumo e a gente vai comentando a respeito. A primeira pergunta já foi sobre treinos abertos e sim, essa é uma novidade no Corinthians do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo entende que a imprensa pode ter essa relação de proximidade. Aliás, a entrevista foi um caso à parte nessa relação com a imprensa, onde ele é mestre. Já participei de algumas entrevistas coletivas do Luxemburgo e ele sabe muito bem lidar com a imprensa. E isso também é um mérito dele. Porque a gente sabe o quanto, às vezes, ameniza a crítica, às vezes o jornalista que tá ali faz a pergunta, ele não foge, mas ao mesmo tempo ele dá aquela desviada. É do jogo. Ele disse, num determinado momento, que ele já tinha falado em outras tantas vezes, que às vezes vocês me perguntam sobre maçãs e eu respondo sobre bananas. O que ele quer dizer com isso? Que ele desviou o foco mesmo. Sobre várias situações, ele não quis responder e disse, eu não vou te falar isso. Isso vai ser tratado internamente. Você quer o quê? Você quer o time que joga domingo, na segunda-feira, no caso? Calma, não vou te falar. E eu vou mudar algumas coisas aqui. Mas calma, você vai noticiar quando acontecer. Espera acontecer. Então, ele foi driblando a imprensa, mas dando um sorrisinho. Desculpa, não te respondei e tal. E aí vai quebrando o jornalista. Cumprimentou a todos depois assim que terminou. Esse é o estilo luxa. Ele também treina a imprensa. Isso não é uma crítica, não. Isso é um mérito, inclusive. Porque ele sabe fazer isso como ninguém. O torcedor deve estar pensando, tá, mas ele tem que treinar o time. Mas lidar com a mídia e a pressão que a mídia exerce, especialmente num técnico do Corinthians, também é um mérito dele. E os treinos abertos fazem parte disso. Eu cobri o Luxemburgo várias vezes em vários clubes. E ele sempre liberou alguns momentos do treinamento. Mesmo aqueles da parte tática. Hoje nenhum técnico faz isso, tá? Nenhum técnico libera para que o jornalista, para que a imprensa observe a parte tática. Ele permite. Só que quando ele vai trabalhar uma bola parada, o que ele faz? Especialmente um posicionamento tático, ele pede para as câmeras virarem para o outro lado. E os celulares também, evidentemente. E aí é uma relação de respeito. Se tiver um jornalista ali que estiver gravando no celular, para postar na rede social, provavelmente ele a partir dali fecha o treinamento. E aí não só aquele cara é prejudicado, como toda a imprensa. Então nessa relação de respeito, todo mundo sabia. Luxemburgo dizia, rapaziada, agora deu, tá? Os caras desligavam a câmera, viravam para o outro lado, mas a gente podia observar. A gente continuava vendo e relatava. Não, podia relatar na rádio, no jornal, como quisesse. Só que não tinha imagem. E está tudo bem. E está tudo bem. O Luxemburgo sempre adotou essa maneira. Ele foi questionado também sobre o Corinthians ter quatro técnicos, né? E como os jogadores lidam com isso, né? Com quatro orientações diferentes. E aí ele falou, né? Não quero olhar para trás. Eu quero olhar para frente. Eles vão ter que entender aquilo que eu falo. Ele também falou sobre a questão dos jogadores envelhecidos, dos experientes ou mais velhos, que sempre é uma crítica dentro do Corinthians. E aí ele citou o Fluminense, que eu já tinha dito para vocês aqui, que tem uma média de idade maior do que a do Corinthians. Então não me parece que a questão necessariamente seja a idade, né? Tem a preparação física, tem a intensidade de jogo, tem o time que está correndo desorganizado. Tudo isso influencia. E aí ele falou sobre a preparação física mais adiante. Ele falou assim, não, a gente está avaliando isso, mas eu não vou falar para vocês aqui tudo o que está sendo debatido de forma interna. Renato Dependência. Aí o Lucha foi por outro lado, né? A Renato Dependência é boa. Pô, quem não quer depender do jogador como esse? Mas o Renato Augusto não é eterno. Ele não é eterno. E tudo vai acontecer de uma forma gradual, gradativa. Tem que haver um processo para que você substitua. E aí me pareceu um recado não só para o Renato. Porque tomara que o Renato renova o seu contrato, tomara que ele continue jogando em alto nível. Mas tem jogadores ali que você precisa se preparar para perdê-los. E você só consegue fazer isso colocando aos poucos no time ou jogadores que vão chegar na janela ou jogadores da base, enfim. Esse processo tem que ser gradativo. Falou muitas vezes sobre o Corinthians abrir as portas para ele. Ele falou, inclusive, que o Corinthians possa ressurgir com o Lucha e o Lucha ressurgir com o Corinthians. Essa relação é interessante. Ele sempre deixou claro que nesse momento o Corinthians estava precisando dele. Mas ele também estava precisando do Corinthians. Porque muito se falou que há algum tempo ele não ganha o título de expressão. Então que ele está vendo o Corinthians como uma grande oportunidade de fazer um bom trabalho. E talvez até encaminhar o fim da carreira, mas de uma forma positiva. Deixar uma imagem boa. Muitas críticas são feitas ao Luxemburgo por ele ter outros negócios. Ele é dono de uma TV no Tocantins. Ele se envolveu com política. Ele sempre se envolveu em outras áreas. Mas ele mesmo se defende dizendo assim por que vocês podem ser empreendedores em outras áreas e eu não posso. Eu sou um cidadão como qualquer um. Eu tenho família e tudo mais. Ele sempre se defende nesse aspecto. A nossa crítica sempre foi ao foco. Porque o treinador de futebol ele precisa estar focado e imerso naquilo que ele precisa fazer. E eu acho que apesar dele ter outros negócios me pareceu muito voltado para fazer o que o Corinthians precisa nesse momento. É claro que a gente vai ver na prática nos próximos dias. Mas ele falou sobre ressurgir no Corinthians. Acho que ele está bem consciente do que se fala do Luxemburgo. Acho que ele é um técnico muito bom mas que essa jornada dele como técnico do Real Madrid como técnico de seleção como técnico multicampeão que já tem um tempo. Apesar dele ter vencido o título paulista no Palmeiras em 2020. Que muita gente não valoriza. Ele mesmo falou sobre isso. mas era um título que o Palmeiras não tinha há 12 anos. Que tinha conquistado com ele mesmo. Valorização da base e tudo mais. Ele foi questionado sobre isso. Mas eu estou indo aqui na ordem porque aí obviamente ele também foi questionado sobre essa desatualização. Que ele seria um cara desatualizado e tudo mais. E ele fala que a crítica dele é com a terminologia. Que nenhum país mudou a terminologia. E hoje a gente mudou. Alguns técnicos mais jovens e tal. Aquela marcação-pressão o último terço aquelas coisas que representam situações táticas que a gente conhecia por outro nome e que hoje tem uma terminologia mais rebuscada. É isso que ele critica. Ele fala que o futebol evoluiu sim mas na tecnologia na preparação nos fisiologistas na estrutura que hoje ele olha a estrutura do CT Joaquim Grave e ele vê pô eu não preciso mais trazer uma galera que eu trazia comigo. Porque o Luxemburgo sempre era criticado por isso. Nossa ele traz uma comissão de 10 pessoas. Porque antigamente os clubes não tinham. todo mundo à disposição. Hoje tem. Hoje já tem os profissionais do clube pra cuidar da parte física da parte clínica da parte nutricional da parte psicológica. Então ele não precisa levar essa galera toda. Ele fala que a evolução do futebol é nisso. Falou sobre pressão sobre jovens até soltou um palavrão nessa resposta pô vocês não querem me fuder aqui né e tal. Todo mundo riu. Ele ao longo da entrevista ele foi tornando o ambiente muito leve. Isso me chamou a atenção. Que faz parte que a responsabilidade tem que recair sobre ele porque ele vai lançar jovem. Ele vai lançar. Mas se o jovem não tiver preparado a responsabilidade tem que ser dele. Sobre o Murilo que o Murilo deu conta do recado mas depende dele a sequência. E sobre o Michael. Ele disse que gostou muito da reação do Michael mas que passou. achei legal que ele chorou se emocionou sentiu mas passou. A partir de agora ele é um cara do grupo do elenco e ele vai ter que dar a resposta. Depois aí ele falou da parte tática que a gente perdeu a essência como brasileiro e tudo mais. Sobre sacudir o elenco ele até deu uma brincade sacudir é bom pagodezinho e tal churrasco quem não gosta de churrasco cara foi divertida a entrevista dele. Sobre o Yuri na reserva coisa que a gente trouxe ontem aqui inclusive ele falou não existe essa de medalhão jogador experiente e tudo mais o jogador tem que entender que ele é do elenco do grupo e que ele se precisar sair ele vai ter que sair. Me parece um recado. Não sei se ele vai fazer isso imediatamente agora contra o Fortaleza deixando o Yuri na reserva mas me pareceu claro que se ele precisar mexer no elenco ninguém tem cadeira cativa. Ele vai fazer as trocas se assim necessário. Roger Guedes aí todo mundo falou porque ele já tinha dito dado a letra na entrevista após o jogo e aí ele falou é eu fiz isso pra deixar isso na cabeça de vocês mesmo vejam como ele é mestre nisso que é a questão do Roger jogar mais perto da área e aí ele falou se o Roger quiser chegar na seleção brasileira ele tem que ser um cara que ele não pode ficar fixo pelo lado do campo só que aí aí é uma visão minha eu acho que o Lucha precisa entender que o Roger não é mais esse cara inclusive com o Lázaro ele se tornou um cara muito mais móvel inclusive ele está fazendo gols porque ele não está fixo do lado esquerdo o Roger já está mais leve mais móvel já está aparecendo mais na área mas se ele quer potencializar isso ainda mais ok mas o Roger já não é mais esse ponteirinho esquerdo como ele citou na entrevista mas tudo bem ele vai trazer para um mérito dele que ele vai sei lá dar mais mobilidade para o Roger mas não é essa mobilidade ele ganhou com o Lázaro e que o Yuri precisa realmente melhorar isso a gente sabe mas que ele falou que esse processo processo de troca é natural dentro de um dentro de um elenco e tudo mais e aí tem um detalhe no meio da entrevista ele é questionado sobre os protestos desse sábado eu não sei se os protestos vão acontecer eu acho até que vão porque o foco não é o Luxemburgo do protesto nesse caso é a diretoria e alguns jogadores mas ele pediu que não acontecesse então vamos ver que moral tão lucha eu acho que ele não vai ser atendido exatamente porque o foco não é ele mas ele pediu para que o torcedor abrace o time nesse momento pediu para que o protesto fosse mais para frente e disse que não vai ter passividade ali que ele está trabalhando que ele vai cobrar dos jogadores que ele está em comum acordo ali com a diretoria e que eles vão trabalhar para o melhor do clube que o momento não é de protesto só que as organizadas já se mobilizaram para na manhã deste sábado protestarem contra a diretoria e contra alguns jogadores falou da linguagem dos vestiários que é uma coisa que tem que ser preservada nessa relação com os atletas que tem coisa que fica lá dentro aquela coisa toda e que tinha proposta até de uma seleção e de outros clubes que ele não entendeu como um projeto legal o Corinthians não o Corinthians a repercussão é muito grande o Corinthians é uma convocação para ele e que ele quer muito dar certo e é por isso que ele aceitou o Corinthians questão psicológica a forma como o Cássio saiu na entrevista ele disse que viu a entrevista e disse que aquilo reflete o momento e que ele vai dar a volta por cima também junto com o grupo todo o grupo vai dar com a ajuda do Cássio base lançou o Vitor Roque no Cruzeiro esse que está no Atlético Paranaense arrebentando com 16 anos e aí ele fala que a base ele sempre olha para a base porque a base te dá além do ganho esportivo no time te dá benefício financeiro o que aconteceu com o Vitor Roque no Cruzeiro até não houve uma proteção lá o Atlético Paranaense foi lá pagou a multa e tirou o Vitor Roque de lá mas é um negócio você olhar para a base também é uma forma de você enxergar o futebol como negócio coisa que ele falou também sobre os treinos abertos ele falou assim essa relação que a gente está tendo aqui abrir o treino e tudo mais futebol é negócio o patrocinador que banca o Corinthians precisa ter essa marca exposta quanto mais a gente expor isso aqui é melhor para o patrocinador então você vê que o Luxo ele tem um conceito muito mais amplo do futebol ele não olha apenas para a parte tática falou sobre motivação falou sobre o apetite que os jogadores mais experientes possam ter e aí ele falou muitos jogadores aqui já tem títulos conquistados já tem história só que não adianta eles não vão ser elogiados nesse momento pelo que eles ganharam lá eles vão ser cobrados pelo que eles estão deixando de ganhar agora então eles precisam pensar no próximo campeonato eles precisam pensar no presente eles precisam vencer agora e é isso que eu vou botar na cabeça deles interessante né e aí falou sobre o jogo de segunda-feira e foi essa a entrevista coletiva do Luxemburgo muito consciente de tudo o que precisa fazer é óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer na prática mas acho que ele vai fazer mudanças se assim necessário for não vai ajustar o time em pouquíssimo tempo isso a gente sabe o Vini Buero repórter da Globo meu amigo até perguntou sobre os cinco jogos que ele perdeu em 98 ele perdeu os cinco jogos depois virou campeão brasileiro então ele falou pois é naquele momento a torcida abraçou o time e ele está pedindo para a torcida abraçar de novo se vai ter o mesmo fim a gente não sabe mas que o começo às vezes é difícil porque você precisa fazer alguns ajustes muitos jogadores não aceitam certas mudanças ele vai ter que ser muito hábil nessa questão de relacionamento com o elenco nas mudanças que ele for fazer na implementação da sua metodologia de forma rápida porque não há tempo a perder segunda-feira tem o Fortaleza adversário dificílimo time bem montado pelo Voivoda meteu 6x1 no Estudiantes de Mérida na quinta-feira então assim uma vitória vai dar confiança para esse time e as mudanças que ele vai fazer a gente vai acabar descobrindo na sequência e vamos estar aqui analisando vocês gostaram da entrevista do Lucha? eu gostei eu acho que ele ele deixou o ambiente mais leve depois de toda a turbulência essa relação essa transparência que ele está tendo mesmo sem falar grandes coisas porque ele realmente fala sobre tudo e não responde nada mesmo assim mesmo assim ele está se colocando à disposição ele está dando a cara a tapa ele está percebendo e sabendo que tem muito a fazer e está muito claro isso e isso me parece promissor para você comenta aqui inscreva-se no canal eu volto na próxima tchau